oi meu deus oi meu deus você vai ficar me empurrando? olha só o que que deu gente? o que que deu? não me empurra, é sério é sério, mas ó o que que deu cara? salve galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal olha que o cara casal 20 aqui de edy cara fala aí casal oi fala com mais emoção oi gente oi Isa fala aí quantos seguidores você está no tic tac? 191 mil em 3 dias gente aqui ó, quem que é Kylie Jenner do lado da Isadora mano o Kylie Jenner e o Taiga aqui ó galera já vai deixando seu like aí se inscreve no canal porque a meta é 100 mil inscritos e já vai seguindo a gente nas redes sociais vou tá deixando aqui na tela pra vocês e na descrição também então bora pro vídeo e galera já vim aqui no quarto incomodar o Flávio fazer uma pergunta pro Flávio mano vai Flávio, quero que seja sincero já teve algum amigo falso? que falava mal de ti pelas costas? já, vários e o que que tu fez a respeito disso? gente assim ó aprendi desde pequeno fruta podre cai sozinha a coisa que meu pai me ensinou desde pequeno a pessoa pode falar o que for falar o que for da minha vida o que for mesmo tá mas pera aí por que tu tá forçando a voz? gente a voz dele não é assim não é não é não ele fica forçando a voz o que que ele falou? e gente agora eu vim aqui na sala eles já saíram daqui eles estão lá no quarto e eu vim perguntar pra outra pessoa Jonathan o pai do Gui pra quem não conhece sou o pai do Gui galera contei tu já teve algum amigo falso? que falava mal de ti pelas costas? tem vários mano vários vários sempre tem né sempre tem gente e o que que tu fez a respeito disso? ah mano eu me afastei né o bagulho é louco você ficar com pessoa assim que não te faz bem é melhor você meter o pé e galera o que que vocês acham que a Isa e o Gui vão pensar quando eles descobrirem que um fala mal do outro? vai dar o que falar hein gente eu vou fazer isso nesse vídeo eu vou falar um mal do outro cara vocês vão entender gente ó cadê os tiktok? vocês adoram fazer tiktok já e o Gui aqui desanimado aqui por que você tá tão triste? o que que a Isadora te fez? é a Eliane que fez né não eu a Eliane o que 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 ela fez? a Eliane o que que ela fez? a Eliane louco tá louco o que que tu falou agora é? eu falei ele que fez ele que fez o que que tu fez? fiz nada conta eu acho que tá acontecendo alguma coisa e vocês não querem me contar e o Gui cheguei eu quero falar contigo comigo? é eu preciso falar uma coisa pra eu ir rapidinho o Gui eu preciso te contar uma coisa o que? a Isa cara eu não queria te contar isso mas achei bem mal da parte dela fazer isso tá ela falou que tu dançar mal tipo ela disse que tu se paga dançando e tal e que teu Insta só tem seguidor tá ligado? que tu não tem talento ela falou pra mim tipo tu dança bem igual quem? ela? tu ela falou que tu dança mal quem dança mal? ela falou que eu dança mal? eu tô aqui de prova pra te falar não sei e ela não seria o curso não né? pra ela me avaliar é eu não entendi também porque que ela falou isso mas sei lá eu não acho sinceramente ela é estudada ela é coreógrafa ela estuda ela sabe nome ela sabe tudo então é isso só queria te contar isso mesmo fechou? fechou tá bom então tá é isso? é isso mano tadinho eu tô com fena de fazer isso não vai não gente eu contei pro Flávio cara agora eu vou lá chamar a Isa e vou falar outra coisa eu vou dizer ô Flávio o que que a Isa não gosta que fale pra ela? o Gui falou que tu é uma violenta baixinha oi Isa oi cadê o Gui? sabe eu preciso falar uma coisa contigo rapidinho fala tu tá gravando não só quero te mostrar olha só o Gui falou que tipo eu acho mal na real falar isso pra ti mas ele falou que tu tá se achando demais tá ligado nesses últimos dias porque tu tá ganhando bastante seguidor e ele até falou que tu não pentei o cabelo que tu achando tu meio mal cuidada tá ligado ele falou pra mim assim como amigo mas eu achei bem mal ele falar isso da parte dele sabe e aí não sei o que que tu acha quebra pra fazer é isso só queria te contar isso mesmo tá então tá eu vou lá na sala fechou? hum gente já fiz o fogo todo e cara acho que eles estão discutindo não tenho certeza mas mano eu acho que eles estão muito bravos cara gente eles estão discutindo mano eles estão brigando do réu mano eles estão brigando do réu gente meu Deus mano você vai ficar empurrando? olha aqui só meu Deus o que que deu gente? o que que deu? o que que deu? não me empurra é sério é sério ó o que que deu cara? o que que deu mano? o que que deu? o que que você falou Felipe? eu quero saber porque vocês estão brigando ah eu quero saber porque vocês estão brigando eu comecei a filmar vocês estão brigando pô ai eu tô falando mal de mim o que que ele falou mal de mim? eu falei mal de mim? eu falei mal de você? e ele que falou você que falou que eu dançava mal o que que ele falou? nunca falei isso maluco gente do céu vamos se acalmar faz maluco tá bebeu? tá me tirando? e porque você tá filmando? o que que falou aqui ó? toma cuidado meu amor o que que é isso? o que? é amor não não gente até a mole calma mole calma 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 gente senta aqui no sofá quero falar com vocês não senta aqui cara fala com vocês vem cá Isa não quero acabar dele eu quero falar com vocês eu não quero acabar dele tá? senta aqui do meu lado então bem melhor né? senta aqui senta aqui ok chega ai cara chega ai fica de boa fica de boa o que que ela falou de Gigi? ela falou que eu dançava mal nem sabe de nada parece que ela estudou tu falou isso Isa? não eu não estudei nem quero meu amor acho que tu tá com um problema na cabeça né? é é é tá bom tá bom você que ficou seis anos tá gente calma 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 ainda bem que eu não fiquei ainda bem que eu não fiquei o que que o Guilherme falou de Gigi? o que que ele falou? não fala o que ele falou não vou falar fala o que ele falou que que eu falei? Guilherme tu falou que ela era descabelada que ela tava se achando foi isso? eu falei? eu contei mano eu contei pra ela Felipe ai nossa eu ia descontar faz tempo só mas de mim caramba você tá lá é trollagem é trollagem meu caramba calma calma Felipe oh 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 gente calma calma cara gente eu combinei com todo mundo que a gente ia mentir pra vocês vai descatar calma ai galera vai 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 não fiquem bravos comigo gente deu ruim meu Deus ai você sai daqui pulando mano eles tão bravos de verdade gente vocês tão bravos comigo? relaxa foi uma trollagem deixa eu explicar pra vocês eu chamei a Isa num canto e falei que tu falou uma coisa dela não e eu fiz a mesma coisa sim eu fiz a mesma coisa com ela então relaxa gente nenhum de vocês falaram mal um do outro tá? não sei ai você tá brava oi Isa me dá um beijinho aqui na minha moça gente então o vídeo foi esse vou encerrar aqui ó com a Isa brava da vida comigo o Gui também o Gui não vai ficar chateado? não eu sei que vocês me amam cara gente esse foi o vídeo muito obrigado por assistir e é nóis